Começa hoje o Rodeio de Mirassol, serão quatro noites de grandes shows. Jéssica Tábuas. A segunda edição do Rodeio de Mirassol está repleta de atrações. Além da tradicional competição de touros e cavalos, os visitantes também vão conferir grandes nomes da música sertaneja. E quem conta tudo pra gente é o Felipe Risse, que é o organizador do evento. Felipe, o que o pessoal pode esperar? Oi, Jéssica. Oi, pessoal de casa. Pode esperar uma festa cheia de gente bonita e cheia de família. Então, pais e mães podem trazer suas crianças aqui com vocês pra curtir a festa. Temos quatro grandes estrelas aqui presentes na festa. Na sexta tem que Juliano, no sábado Zaneto Cristiano, no domingo Wesley Safadão e na segunda-feira, véspera de feriado, a Marília Mendonça. E esse ano tem novidade aqui em toda a estrutura, né? Temos, temos sim. Esse ano criamos um setor chamado Área Vipre, que é na frente do palco. E os bretes, ele veio mais pra próximo do público. Então, quem é fã de montarias vai poder acompanhar de cima, ali, muito próximo, a montaria em touros e em cavalos. E também a visão do camarote ficou muito bacana. Então, agradou os dois públicos. Bom, e esse ano vocês vão estar incentivando a importância da reciclagem, né, Felipe? Isso, exatamente. A gente sabe o quanto que é prejudicial o plástico pro meio ambiente. Então, no camarote Open Bar, onde tem um excesso de consumo de copos descartáveis, copos de plástico, a gente vai fazer uma ação onde a pessoa pode utilizar o copo todos os dias e, no final, ainda ela pega o dinheiro dela de volta. Assim, ela ajuda o meio ambiente. E, no caso, qual a estimativa aí de público de vocês? Estamos esperando aqui, cada dia, em torno de 15, 20 mil pessoas. A venda de ingressos tá muito acelerada, então, quem não adquiriu, corre e adquira, que senão vai ficar de fora. Tá certo, obrigada pelas informações. Então, você de casa já sabe, não pode perder. Jéssica Tábuas, de Mirassol, para o SBT Interior.